Olá, nobres! No vídeo de hoje vamos ver como consertar este micro-ondas. Vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de defeito que acontecem com o estágio de potência e vamos ver como fazer um conserto com e sem o multímetro. E de uma maneira bastante simples, com uma bateria, um LED e um resistor, vamos ver como testar os principais componentes do estágio de saída. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Então vamos lá! Bem pessoal, este aqui é um micro-ondas antigo, um micro-ondas de 2002, tá pessoal? A construção deste micro-ondas, comparado com os atuais, ela é bem robusta, tá pessoal? Os micro-ondas atualmente hoje são muito finos, a chapa metálica, essa chapa é bastante robusta, ele está bastante inteiro, apesar dos 20 anos dele já, de 2002 a 2022. Então ele está aparentemente muito inteiro, então por isso vale a pena a gente consertar. O que ele tem apresentado, tá pessoal? Não esquenta e tem um barulho muito alto. Então vamos testar os principais componentes aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então pessoal, olhando o equipamento aqui aberto, essa é a parte principal dele, que é o magnetron, ele que efetivamente gera as ondas de RF em 2.4 GHz, que acaba aquecendo o alimento. Aqui abaixo a gente tem o transformador de potência, esse transformador é o que gera alta tensão, e então fornece a potência necessária para que o magnetron funcione. E esse transformador, o que ele tem? Ele tem basicamente três enrolamentos. O enrolamento primário, que é alimentado por 220 ou 127 volts, dependendo da sua região. Ele tem um outro enrolamento secundário, que são esses dois fiozinhos mais finos aqui, sendo que um está conectado aqui internamente no capacitor, ele jampeia, e alimenta aqui, então, o filamento do magnetron. Vamos lembrar que isso aqui é uma válvula, né pessoal? Isso aqui é uma válvula termiônica. Ele alimenta o filamento que tem interno, aquece ele, e isso então ajuda a emitir elétrons. Ligado junto com o capacitor, há um outro enrolamento aqui nesse transformador, que uma parte dele é aterrada já na carcaça do equipamento, em todo o equipamento, e a outra saída, essa saída vermelhinha, tá pessoal? Que ela está ligada aqui no capacitor. Então, do aterramento, né, da carcaça do equipamento a esse borne aqui do capacitor, eu tenho uma tensão alternada na ordem dos seus 2.000 volts. Que ligados, né, em associação com esse capacitor, né, que essa latinha que tem aqui, né, essa parte metálica aqui é um capacitor, e com esse diodo que tem aqui, que é um diodo de alta tensão, acabam formando um dobrador de tensão, né, retificador com dobrador de tensão, que então fornece uma tensão de aproximadamente 4.000 volts também aqui para o filamento, que entre o filamento e então a carcaça, eu tenho 4.000 volts de diferença de potencial, que acaba acelerando os elétrons, né, e com isso favorece a emissão de RF para dentro da cavidade, né, para o nosso alimento ser aquecido. Bem, essas são então as partes principais, né, o magnetron, o transformador de potência, essa parte aqui então é o capacitor, e essa pecinha preta aqui é o nosso diodo de alta. Então vamos testar esses quatro componentes aqui, que são os que são mais sensíveis, eu diria, né, a alguma falta, a alguma falha. Então vamos testar ele e vamos ver se é algum elemento desse que está estragado, se estiver estragado a gente substitui e vê se o equipamento funciona. Olhando também aqui, né, pessoal, a gente tem várias chaves, essa chavezinha preta, aqui tem outras duas, né, que são as chaves de proteção, né, ou seja, a gente desliga o equipamento se a porta estiver aberta. Ele não pode funcionar com a porta aberta, então tem várias travas de segurança, né, para evitar que o equipamento funcione de maneira aberta, que ele imita RF, né, radiofrequência com a porta aberta. E aqui, nessa lateral, é a placa de controle, né, que é o timer, é a parte de controle, né, com as receitas, né, ditas receitas de funcionamento do nosso micro-ondas. Não menos importante, a gente tem esse ventilador, que ele faz parte do sistema de refrigeração aqui de todo o micro-ondas. Então, vamos começar a fazer algumas medições aqui, para ver se a gente encontra algum defeito. Vou estar utilizando o meu Fluke 1587, né, meu multímetro velho de guerra aqui. Eu já, no card aqui acima, vocês podem encontrar um vídeo que eu falo sobre ele, né, um multímetro muito bom. Vamos utilizar ele para fazer as medições. Por que eu gosto dele, tá, pessoal? A gente já vai ver aqui, vamos fazer, começando pelo teste do diodo, tá. Ele consegue fornecer uma tensão de até 7 volts. Esse diodo aqui é um diodo de alta tensão. Então, normalmente, o diodo, ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts. Mas como esse aqui é um diodo que consegue, então, ter uma tensão reversa superior, né, aos seus 4.000 volts, ele é um diodo considerado um diodo de alta tensão, então ele tem uma queda de tensão direta diferenciada. Então, muito próximo dos seus 6 volts. Então, vamos abrir ele aqui, né, vamos deixar ele desconectado do circuito e vamos fazer a medição. Então, com o diodo aqui na bancada, vamos testar ele. Vamos alterar aqui a escala, então, para o diodo. Aqui eu tenho a nossa faixa indicando a polarização do nosso diodo. Vamos testar com ele reversamente polarizado. Ele tem que estar bloqueado. Está bloqueado. Vamos testar ele de maneira direta e ver se ele vai conduzir. Olha só, estou conduzindo, né, está conduzindo. Está com uma queda de tensão aí de 5,87 volts, o que me diz que esse diodo está em bom estado. Beleza. Pessoal, aqui tem uma situação que a gente vai perceber, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a maioria dos multímetros não consegue ter uma tensão em circuito aberto do valor que esse multímetro tem. Dependendo da carga da bateria dele, ele tem uma tensão em circuito aberto aqui de seus 7 volts, o que faz com que eu consiga testar de maneira muito fácil o diodo com ele. Desse modo, com esse equipamento, eu consigo medir queda de tensão direta de diodos de alta tensão, desses de micro-ondas, com bastante tranquilidade. Mas eu tenho um outro multímetro aqui, simplesinho, tá, pessoal? Que eu vou mostrar para vocês. O que acontece? Ele é um equipamento bastante simples, equipamento da ICA, equipamento de entrada bastante baratinho, né? Eu vou colocar aqui em diodo e vou medir o que eu tenho aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Polarizado reversamente, ele me disse que não tem nada. E polarizado diretamente, ele também vai me dar um circuito aberto. Ou seja, eu teria uma leitura errada, o que não é verdade. Como é que a gente resolve isso, tá, pessoal? Para isso, eu montei aqui um circuitozinho, um aparato bastante simples, né? Para a gente testar diodo de alta tensão e também testar outros componentes do micro-ondas. A gente já vai ver um pouco adiante. Mas é algo muito simples. É uma bateria de 9 volts, onde eu tenho aqui internamente um resistor de 470 ohms, um ledzinho e duas garrinhas aqui para a gente poder fazer o teste. Então, vou testar isso aqui de maneira reversa, né? Conecto a garrinha aqui, a garrinha aqui. O meu led não acendeu. Ou seja, ele está bloqueando, né? Perfeito. Agora, eu vou colocar aqui, popularizar ele de maneira direta. O meu led tem que acender, se o meu diodo estiver funcionando. Percebam, né? O meu diodo de alta tensão conduziu, o que permitiu, então, garantiu o teste desse componente que ele está funcionando de maneira apropriada. Ah, eu estou na dúvida. Bem, agora com o meu multímetro comum, na escala de 20 volts contínua, né? Eu vou medir a queda de tensão que eu tenho em cima do diodo. Notem, né? Eu tenho uma queda de tensão de 6.7 volts. O que condiz, né? Com a tensão de operação desse tipo de componente aqui. Ou seja, esse diodo está funcionando. Então, com um circuito bastante simples, né, pessoal? Com essa dica aqui de uma bateria, um resistor e um led, a gente consegue testar esse tipo de diodo com um multímetro comum, não precisando de um multímetro tão caro, né, ou tão bom quanto esse. Outra coisa interessante com esse tipo de circuito aqui, né, pessoal? Que a gente pode ver, testar, né? Na verdade, se eu tenho algum curto, né? Porque se eu tenho algum curto, ele vai acender o ledzinho. Então, vamos testar. Vamos desconectar aqui esse ponto aqui do nosso magnetron e vamos testar o magnetron ver se ele está funcionando. Lembrando que aqui, interno, entre esses dois pontos, eu tenho um filamento, né? Então, ou seja, eu tenho um valor bem baixo de resistência. Se eu colocar aqui, o meu led vai ter que acender. Ou seja, beleza, o meu led acendeu. Outro teste que se faz com o magnetron para poder definir se ele está ok ou não é medir entre o filamento e a carcaça do componente. Ela não pode conduzir. Se conduzir, tá, pessoal? Isso indica que o nosso magnetron está com problema. Então, vamos lá. Opa! Percebam que aqui eu tenho um curto entre o meu filamento e a carcaça do meu magnetron. O ledzinho meu acendeu. Ele não deveria acender, tá, pessoal? Então, isso prova, né? Isso mostra que, nesse caso, um dos problemas apresentados aqui por esse micro-ondas é o magnetron. Bem, agora, então, vamos medir o nosso capacitor. Vamos tentar medir o nosso capacitor utilizando esse aparato bastante simples. Para isso, vamos desconectar ele de todo o circuito. Se ele não estiver em curto, ele vai dar apenas uma piscada enquanto dura o processo de carga. Vamos dar uma olhada. Faça atenção no led. Deu uma pequena piscadinha e carregou o capacitor. Toda a tensão na bateria, então, foi lá para o capacitor. O meu led não funciona. Vamos medir agora se eu tenho um curto entre, né, as placas do capacitor e a carcaça. Notem, né? Se tivesse um curto, acenderia, né, o nosso led. Eu não tenho esse curto. Então, o que me aparenta esse capacitor está ok. Mas, visto que a gente tem um equipamento de medição apropriado aqui, né, vamos medir. Colocando ele na escala de capacitância. Tipicamente, os capacitores aqui são na faixa de um 0,95 microfarad. Vamos ver o que que a gente vai medir aqui. Olha só, pessoal. Eu estou medindo, então, 0,98 microfarad. O que me indica que esse capacitor está ok. Outra medição que a gente pode fazer, né, pessoal, é medir, então, o isolamento que eu tenho desse transformador com relação à minha carcaça. ou seja, com exceção da parte de alta tensão, esse, por exemplo, essa parte do trafo onde a gente tem esses dois fiozinhos que é o que alimenta o filamento, elas não podem conduzir para a carcaça. Senão, eu teria um curto com a carcaça. Notem, né, o LED não acendeu, essa parte do filamento está ok. Vamos fazer um teste aqui com a nossa entrada. desconectei um dos bornes, tá, pessoal? Usando o nosso aparato aqui de teste. Vamos medir aqui. Também não tenho condutividade da minha entrada com relação ao terra, né? Então, a minha entrada também está ok. E, por fim, vamos medir o nosso bornes aqui de alta tensão. Lembrando que o bornes de alta tensão, né? Uma saída dela está aqui, a outra saída está na carcaça. Então, se a gente conectar na carcaça e nesse ponto aqui, ele deve acender. Ou seja, acendeu o nosso LED, eu tenho condutividade, né, entre esse ponto e o terra, porque essa bobina aqui, ela está um lado dela aterrado. Ou seja, o meu circuito também não está aberto, está funcionando. Então, com apenas um resistor, um LED e uma bateria de 9 volts, basicamente, a gente consegue identificar algum componente com defeito em um micro-ondas. Vamos sacar esse magnetron e vamos medir ele na bancada. Eu não consegui encontrar no mercado local o mesmo magnetron, mas consegui encontrar um com uma saída diferenciada em 90 graus, mas que é possível adaptar aqui nesse micro-ondas. Então, vamos medir ele aqui as diferenças que a gente vai encontrar entre o queimado e o saudável. aqui. Então, vamos lá. O filamento, como eu falei para vocês, ele tem que estar funcionando, para isso, o ledzinho vai acender e eu não posso ter nada na carcaça, porém, o queimado ele está conduzindo, então, o que indica que ele está queimado. Vamos fazer o mesmo teste aqui, então, com o magnetron OK. O filamento ele precisa conduzir, conduziu, o que indica que está funcionando, e na carcaça ele não pode conduzir. Falta, então, que eu não tenho nada na carcaça, ou seja, eu tenho um bom isolamento entre o filamento e a minha carcaça, o que indica que esse magnetron está de acordo. Então, vamos montá-lo aqui e vamos ver se o micro-ondas como um todo vai funcionar. O filamento montado, o magnetron novo no lugar, o termostato aqui no lugar, todos os outros itens aqui já foram checados também, mas como era ele que estava com o problema, está tudo resolvido. Então, as conexões refeitas, o capacitor, o capacitor, agora é só ligar ele fazendo um teste aqui com um copinho d'água para ver se ele vai aquecer. Então, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui com ele agora. Ligou um copinho d'água para a gente aquecer. A água está bem quente, dá para ver até aquele nevoazinho aqui que acabou condensando, mas a água está bastante quente. Mais equipamento consertado, menos um equipamento no lixo, a natureza agradece. Mais um tempo de uso. Deixe nos comentários se você gostou dessa técnica minimalista, eu diria, para a gente testar alguns componentes eletrônicos. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.